Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar o que é necessário para você trabalhar com filopatria. Primeiro assistir o vídeo do Alfredo e do Danilo, assistir inúmeras vezes para começar a entender como que é a prática, né? Tá, aí você tem que se preparar, você tem que, primeiro, ter um viveiro adequado para a prática. Esse viveiro, precisa permitir que você entre dentro dele, se não der para você entrar, que entre bastante o seu braço lá dentro. Esse viveiro vai começar inicialmente dentro da sua casa, depois vai ser colocado do lado de fora. Então você tem que pensar uma porta, que ele passe pela porta, ou que ele desmonte e você consiga levar ele para fora. Porque o treinamento é feito primeiro dentro de casa, certo? Você pode fazer também já um viveiro pensando num viveiro externo, no qual esse viveiro seria a parte da frente dele. Você vai simplesmente chegar lá e acoplar no seu viveiro definitivo, é outra opção. Como é que a coisa funciona? Para você fazer esse tipo, criar a ave dessa maneira, permitindo ela voar, elas ficam lindas, ficam muito fortes, grandes. Primeira coisa, você vai ter que pegar a ave muito pequena. No caso das calopsitas, que é o que eu estou desenvolvendo, o ideal seria pegar com 19 dias, bem pequenininha mesmo. Para dar tempo delas se afeiçoarem a você. O que em etologias dão o nome de imprinte, ok? É a ave te tomar como pai dela. Como ela é muito pequenininha, você está dando papinha para ela, vai achar que você é o pai dela. Então ela faz um vínculo afetivo muito grande. As calopsitas são muito afetivas, você sabe, né? Pega a ave desde cedo, pequenininha. Quatro aves, tem que ser em bando para fazer isso. Não dá para fazer isso com uma ave só. Tá? E começa desde cedo tratar dela. Depois, assim que elas começarem a comer, você já vai passar para essa fase de abrir a gaiola, deixar elas voarem no ambiente, fica com cedo um pouquinho. Depois você leva a comida e leva elas todas. Elas têm que entrar voluntariamente na gaiola. A gaiola tem que ser uma coisa agradável para elas. Aí elas entram na gaiola, você fecha, dia seguinte, repete essa rotina inúmeras vezes. Nesse tempo aí, a ave vai estar treinando a bater as asinhas, né? Ela não nasce sabendo descer, subir. Então ela está voando dentro do quarto de conselho, está trombando na parede, está aprendendo a se controlar, aprendendo a pousar no dedo, fazer o voo vertical, de cima para baixo, de baixo para cima. Tudo isso ela precisa dominar, né? Tá, essa é a segunda fase, né? Você vai fazer esse trabalho inteiro. Depois você vai levar o viveiro para fora, colocá-las no viveiro lá fora, mas você não pode soltar elas, porque elas não conhecem o mundo externo. Se soltar, vai perder tudo. Elas têm que estar com essa rotina muito boa já, para ir lá para fora. E aí você vai começar um trabalho de ensinar a ave onde que ela mora, que a gente chama de filopatria. Você vai ensinar para ela onde que ela mora. Você tem que pegar ela, tira do viveiro, coloca ela em outras gaiolas e deixa ela duas horas por dia em vários locais estratégicos da sua casa. Porque quando você soltar, se ela voar, ela vai voar para o alto. Se ela já conhece o território, ela não vai se perder. Então, você tem que ensinar. Se eu pegar você e soltar você lá em Xangai, você vai ficar perdidinho, né? Agora, se eu soltar você no seu bairro, você volta para casa no minuto. Então, se a ave não conhecer onde que ela mora, ela vai ficar perdida. Ainda mais que ela está saindo pela primeira vez, é como se fosse um cego vendo o mundo externo pela primeira vez. Ela vai ficar meio apavorada, né? Então, ela tem que desensibilizar dos barulhos, de tudo. Ela tem que estar tão tranquila dentro quanto fora da gaiola, para isso dar certo. Está dentro e fora, não pode desistir. É tudo a mesma coisa. A ave que foge, aquela ave contida de uma gaiola, uma ave brava, que quando você abre a gaiola, ela quer fugir de você a todo custo, né? E ela sai disparada, se ela pegou ela no mato e trouxe para casa ou comprou de alguém, ela não conhece nada ali, ela está desesperada para fugir de você, ela foge de você, não conhece o terreno, parte em linha reta, vai voar aí uns 1500 metros mesmo e vai estatelar lá no alto de uma ave para descansar, que ela também não tem preparo, né? Então, o trabalho é mais ou menos esse. Aí, você leva ela para o... vai apresentando o mundo externo para ela. Isso depois de um certo tempo, que ela já estiver bem... conhecendo bem esse terreno, aí você vai começar a fazer as primeiras solturas. Aí, tem a hora, né? A melhor hora que a gente tem observado nos vídeos do Filó, eu recomendo que vocês vejam incessantemente, repetidas vezes, os vídeos dele e do Danilo. A melhor hora nos parece ser em torno das 5 horas da tarde. Por quê? Para aproveitar que daí a pouco vai escurecer e a ave quer voltar. Ela não está interessada em fazer voos longos. Se você abrir a portinha para começar a fazer esse treinamento de manhã, de manhã as aves estão doidas para voar. Ela provavelmente vai voar muito longe e pode dar problema. Então, para o treinamento, é necessário que você comece a fazer em torno desse horário. Mais de tarde, ela já está mais tranquila, né? O sol ainda está quente. E aí, o que acontece? Você deixa a comida para ela na gaiola ou na ladela, o dia inteiro. Quando for 4 e meia, você vai lá e tira a comida. Certo? 4 e meia, 5 e ela não tem nada para comer. 5 horas, você vai começar a fazer a soltura. Você vai... Aí, ela vai estar com fome. Elas já são novas ainda. Você vai estar com a seringuinha de comida. Ou uma papinha de arroz, que ela gosta muito. Você vai abrir a portinha da gaiola, para elas virem até você. Elas vão começar a comer na sua mão. Você vai voltando muito delicadamente com elas para dentro da gaiola. Aí, você vai fazer, estabelecer essa rotina agora fora da sua casa. Entra e sai, entra e sai. Porém, já no ambiente externo. Até elas se condicionarem completamente a esse sistema. Chega uma hora, vocês podem ver no vídeo do Filol. Ele abre, os pássaros voam, voam, voam. E depois volta e volta, desesperado para entrar. Eles querem entrar. Ele fala que não é por fome. Porque uns entram e não comem. Uns entram e vão tomar água. Outros entram e vão para o poleiro. O fato é que eles ficam muito interessados em entrar. Então, esse é, resumidamente, o sistema de condicionamento para que faça voos baseado em filopatria. Nesse sistema, ok?